Um cidadão já com antecedentes criminais foi preso pela polícia militar esta madrugada no Jardim Bandeirantes sobre acusação de tráfico. Foram apreendidos 35 buchas de cocaína e uma pequena quantia em dinheiro trocado. A Dilson Batista Nogueira foi preso e levado para a delegacia. A prisão aconteceu esta madrugada na rua Serra das Mangabeiras, no Jardim Bandeirantes, zona oeste de Londrina. Novamente o soldado Berlim e o soldado Renan, extremos conhecedores da área onde realiza o patrulhamento ali no Jardim Bandeirantes, já suspeitando, já conhecendo a velha figurinha carimbada que outras vezes já foi conduzida por tráfico, acabou abordando esse indivíduo e com ele foi localizado 35 pedras de craque. A Dilson já tem outras passagens pela polícia e agora foi autuado pelo crime de tráfico. E ainda por cima constava o mandato de prisão e aguardando agora deliberações da autoridade judiciária. O local da prisão é um ponto conhecido da polícia como local de venda de substância entorpecente. O que surpreende é a ininteligência desses criminosos, a audácia e a ignorância de estarem sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo ponto de tráfico, sempre na mesma conduta típica, escondendo a droga da mesma forma, mesmo após denúncias que a população faz intolerante com esse tipo de atividade criminosa no bairro, pois onde há um ponto de tráfico, há outros crimes envolvidos, há furtos, há roubos. E é claro, a comunidade deve denunciar e a polícia militar está lá. Embora todo dia esteja sendo feito prisões, esteja sendo feita apreensões dessas drogas, embora também por benesses judiciais essas pessoas estejam sendo liberadas, a polícia está dentro do seu turno de serviço, como desses policiais, e incansavelmente estão prendendo esses ladrões, pois é a sua obrigação. Parabéns à polícia. Mais um, mais um retirado das ruas, né?